Deixa eu gravar Deixa eu ver que você é pra ir pra você Meu irmão, hoje de manhã Quero saber o som que você viu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Quero saber o som que você viu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Quero saber o som que você viu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar o som que você digeriu Ele mostra o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Ele mostra o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar o som que você digeriu Quero saber o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar o som que você digeriu Ele mostra a sua ambidade Ele mostra o som que você digeriu Ele mostra o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar o som que você digeriu Meu irmão, hoje de manhã Esse é o cara, eu sou você diz Meu irmão, eu vou te manhar Quero saber, eu sou você Meu irmão, hoje de manhã Vou perguntar, o som você diz Ele mostra a sua experiência Ele mostra aquilo que você trouxe Ele demonstra qual é a nossa atitude Ele explica o que ajuda